Tchau, como está aí? O vídeo de hoje é mais um vídeo sobre curiosidade linguística, não tanto sobre aprender italiano, alguma regra gramatical, algum modo de falar e por aí vai. É interessante como conhecer mais línguas pode nos ajudar. Conhecer, quando eu digo conhecer, mesmo que uma pessoa não fale fluentemente, o fato de ter conhecimento sobre a história de uma outra língua ou sobre a estrutura gramatical daquela língua, sobre a sua origem, é já interessante, já pode ajudar muito até mesmo com as línguas que costumamos usar no nosso dia a dia. E existem muitos exemplos de palavras que talvez conhecendo no italiano e conhecendo no português talvez tenha esse entrelaçamento que às vezes a gente tem a oportunidade de fazer uma conexão com a origem da palavra na outra língua e quando a gente vai usar na nossa língua a gente entende por que aquela palavra é daquele jeito. E não se engane, isso pode acontecer até mesmo com duas línguas com a mesma origem, como no caso do italiano e o português, né? As duas com origem latina. Existem certas diferenças que depois a gente vai entender com similaridades em outra palavra. Acho que eu já me alonguei muito, eu queria falar sobre uma palavra específica que hoje em dia vem sendo muito usada, é a palavra sororidade. O que é sororidade? Sororidade vem sendo muito utilizada principalmente pelas feministas, pelo movimento feminista, mas essa palavra foi incorporada na língua portuguesa, embora ainda não esteja oficialmente entre os vocábulos da Academia Brasileira de Letras. Sororidade quer dizer a união entre as mulheres, baseada na empatia, no companheirismo, na busca pelo, por um objetivo comum, mas é exclusivo entre mulheres. Por quê? Porque no latim, soro significa irmã, como frater, irmão. Aí quando a gente vai conhecer a língua italiana, a italiana é a que mais se aproxima do latim. Irmã é sorella, então lembra muito o latim soror. E irmão é fratello. E daí a gente pega a conexão com a palavra fraternidade, fraterno. A palavra fraternidade hoje engloba homens ou mulheres, independe do gênero. É como a palavra homem no sentido de raça humana. A sororidade é o contrário, específico feminino. Em italiano, existe, além da fraternità, que é a fraternidade, existe uma outra palavra para indicar essa fraternidade mais exclusiva masculina, que é la fratellanza. Fratellanza é o relacionamento entre irmãos do sexo masculino ou entre, pode ser até hipotético, entre duas pessoas que se conhecem desde sempre e tem esse relacionamento de irmãos. E existe, há muito tempo, já existe, já é incorporada há muitos anos a palavra sorella, que é a mesma coisa, mas é entre irmãs, que provém de sorella. E no português eu acho que faltava uma palavra bem específica no feminino. E eu não estou aqui para discutir o movimento em si, o movimento feminista em si. Mas aí eu fui pesquisar, então eu imaginei que a sororidade fosse la sorellanza. Mas não, não é que no italiano existe também uma palavra nova, recente, que é la sororità? Ou seja, a origem é a mesma, a gente vai acabar memorizando a palavra sororidade, porque se a gente lembrar de sorella, a gente vai lembrar de sororidade. Mas eu achei muito interessante o fato de no italiano existir sororità. E é essa palavra nova que tem exatamente o mesmo conceito da sororidade em português, que é mais do que somente la sorellanza, ou seja, um relacionamento de duas irmãs, de duas pessoas do sexo feminino. Mas vai além, vai sempre naquela coisa da união, da aliança entre as mulheres. É isso, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo sobre uma curiosidade linguística. E se vocês gostaram, deixem o seu gostei. Um beijo. Fiquem com Deus e até sexta-feira.